O Superior Tribunal de Justiça garantiu a um homem de 42 anos acesso aos prontuários médicos do parto. Ele acredita ter sido trocado na maternidade. Na ação cautelar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a declaração de prescrição proferida em primeira instância por entender que ações de estado familiar são imprescritíveis e determinou que o hospital disponibilizasse os prontuários da mãe e do bebê. O homem descobriu não ser filho biológico dos pais que o haviam registrado depois de fazer um exame de DNA. Como suspeitava que havia sido trocado na maternidade, ele buscou na Justiça acesso aos documentos do parto, realizado em 1977. O hospital se recusou a fornecer os documentos. No recurso ao STJ, alegou que não é obrigado a manter os prontuários médicos e registros de internação por mais de 18 anos, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a ação tinha como objetivo reconhecer a responsabilidade e obter indenização da instituição de saúde. O ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que, ainda que a ação não tratasse de estado familiar, o prazo de prescrição somente começaria a contar no momento em que o autor teve ciência da violação do direito dele, ou seja, em 2015. Conforme o ministro, o acórdão do TJ de Minas se apoia em mais de um fundamento, sendo que o hospital não impugnou todos eles, e devido à impossibilidade de reexame de provas pelo STJ, rejeitou o recurso. O prontuário médico é de propriedade do paciente, que pode solicitar uma cópia do documento sempre que desejar. A Constituição Federal e o Código Penal garantem a privacidade das informações contidas nele, e só podem ser fornecidas com autorização do paciente ou por determinação da justiça. Resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece que os documentos de papel sejam mantidos por 20 anos a partir do último registro. Para este médico, os prontuários são documentos fundamentais que visam facilitar a assistência médica ao paciente. Aquele registro que está no prontuário é como se fosse um documento do paciente em que ele, em situações futuras, ele pode acessar. Então, por exemplo, um paciente que já teve uma complicação X, se ele chega no hospital e já tem o prontuário dele, o médico que for vê-lo, que com certeza não vai ser o que viu lá atrás, porque isso está sempre mudando nos hospitais, o médico que for vê-lo vai ler o prontuário, essa é obrigação nossa. Sempre antes de ver o paciente você lê o prontuário. Então, ele vai ler o prontuário e já vai ter meio caminho andado na hora de pensar no diagnóstico e no tratamento. Então, isso para o próprio paciente é excelente, porque ele vai chegar no hospital em que a pessoa já vai ter uma ideia do caso dele. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti